E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite Hoje tô com o meu camarada Gilberto novamente aí Vamos fazer um dualzinho aí, fazer uma brincadeirazinha aqui Que a parada aqui é pra diversão, tá? Vocês ficam aí no comentário, caraca, Tubarão é ruim demais, Tubarão é noob, pá, não sei o que lá Galera, calma, tô começando no jogo Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, mas o foco aqui é a diversão sempre em primeiro lugar, beleza? Manda um salve pra rapaziada aí, Gilberto É isso aí, galera, Tubarão tem que botar pra lá, bota o like aí pra fortalecer o canal aí, que ele merece o cara Vamos lá, Tubar Tamo junto, vou botar um inicial aqui, galera, vou botar um inicial aqui, vamos que vamos que a cobra vai fumar Porque aqui só tem carne de pescoço Tá bom de arma? Tô com arma aqui boa Então tá show Peguei aqui, ó Tem... Tem capacete aqui, tá? Se você quiser Aqui, eu vou tirador de aqui, é Eu já passei por aqui, é aqui, é Deixa eu só lutear aqui Aí eu vou aí nessa casa aí Não, é nessa casa que tu tá mesmo aqui em cima Ah é? Olha eu aqui, é É ali, ela ali Ah, tu entrou pro outro lado lá, beleza Peguei até o coletinho aqui, ó Tava sem coletinho, né? Beleza, beleza Vou pegar aquela casinha ali de baixo, ali Tá rosa, né? Não, eu ia pegar essa casinha miudinha aí Mas tu já tá indo nela Não, vou entrar aqui embaixo que eu não entrei nela É, de repente tem nada aqui Não acho que tá maneiro Achei a Uzi aqui, a Uzi é boa também Tu gosta dela? É, a bicha... Ah, tira, tira bem ela Gasta muita bala, mas é boa Não Pegar um capa full 3 Tu pegou? Com o peito de 35 Não Ah Se você tiver com o peito de 3 nela É boa Ela pode ter full 3 e morre Não, deixa eu vir lá em cima Não tem nada não Pronto, já caiu Achei um... Boa Um bootzinho aqui, né? Vai, já é bom, já é bom O boot também Tenho Deixe eu trocar aqui pra M416 Vou pegar essa M416 aqui Ver qual é Fala dela aqui, tamo aqui, tamo aqui, tuba Aqui, ó Boa Peguei, peguei Passar um lugar pra nós Como é que nós vamos? Você que é o chefe Ah, vamos... Vamos pro... Pra meiuca lá, então Pra cá É, vamos partir pro... Pra guerra Vamos passar... Vamos por aqui, ó É, vamos ver se a gente... Qualquer vez passou um safado de carro e pega a gente Ah, apesar, esse jogo aqui eu não tô sentindo muita firmeza dos carros não, cara, né? Eu tinha que pegar uma mira, mano Eu morri muitas vezes pra carro É? Eu morri um bocado de vez pra caba de carro Pra ver se você tá loteando, tá esquecido, aí o gás vem... Vem forte, viu? Porra Aí você... Aí você morre por... Você pode até não morrer por gás, mas tem um safado de carro que fica rodeando a safe Ah, é? Eu não fui fai Ah, Zé Carrinho Eu tenho um Zé Carrinho aqui Zé Carrinho não, os Mané Carrinho É... É, o jogo permite isso, né? A estratégiazinha, né? É Tem que tomar cuidado quando a safe fecha assim Sempre vem alguém por trás, né, cara? E pior que é, viu? Aí os booting aparecem por trás também E os booting agora tão mais forte Isso aí As casinhas aqui não tem nada, rapaz Cadê os danados dos caras, velho? Até que enfim, peguei um kitzão aqui, ó E eu... E eu... Acabei de pegar um, cara Tu é doido, né? Peguei aqui Bandagem eu tô com... Tô com 15 bandagem É Dá pra... Dá pra dar até pros inimigos Tô com bandagem pra catuco 15 também, hein? Pô, essas casinhas não tem nada, mano Opa! Aonde? Não, não foi eu não Não, mas foi aonde esse tiro? Ó Não vi Tô em cima da casa Tá em cima e não vi nada Não vi Não... Não deu pra me escutar O airdrop que tá caindo ali Vamos lá ver qual é? Ah, é por cima dessas paradas aqui Assim que eu me liguei que... Que é uma boa, hein? Você vê... É verdade Aqui é assim, ó Você fica... E é bom Você se protege bem Por cima dessas paradas aqui, ó Ali, ele é um carinha lá Tô vendo Tá vindo pra cá É dois, é dois, é dois, turma Dois? É, não É um só Boa, garoto Tomar coisa... É boot esse aí, né? Aí, barada sua aí, é Opa! Vou pegar essa daqui, cara Vou pegar essa daqui Vou... Vou trocar Vou pegar essa daqui Essa daqui eu gostei pra caraca Tá, pega aí que eu vou olhando aqui por cima Se vem mais cara Pegou? Vou pegar... Vou trocar aqui Vou pegar outra que eu... Não, vai Pode ficar cegado Pega aí Eu tô... Eu tô aqui, só Não, a gente tem que ir pra safe Cuidado Tá, pegou Bora pra safe Tem dez vivos aí Então vamos... Tem oito, né? Elimina esses caras Galera fica falando Pô, jogar no PC é mais fácil Quero ver jogar no PC No controle Achar fácil É Isso que eu quero ver O PC é fácil O PC é fácil Pra quem já tá viciado No PC Isso aí Eu vou estudar Começa Você tá começando agora Não tem como ninguém dizer Que é... Olha, dois Dois Lá na frente Eles estão mirando em mim Aqueles safados De certeza Acertou, hein? Recorreu pra coisa É se eu tivesse mira boa aqui Não tem mira Deitei um Tá acertando direto nele Matei Matei Vamos ruxar no outro Só tem um lá Só tem um Bora, nós temos que ir Vamos pra trás da casa Pra trás da casa Tuba, vem Tô aqui Tem um lá em cima, hein? Tem dois lá em cima Não, tem dois lá em cima Dois Vamos pegar ele Vai pegar ele por trás Não, não, não Agora não Se eu botar a mira lá Você deitou um Deitou um Deitou um Deitou um Deitou um Porra, morre safado Ha, 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 ha Moleque Você matou Matei um Matei um Matei um Tem um vivo lá Eu deitei um Eu matei Então ele morreu Porque eu matei o outro Vamos ruxar lá Pra ver qual é Vamos 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 rápido Vamos lá Já era Já era mesmo Pô, não tinha nada aqui Tinha barada sua aqui Cadê o outro Que eu matei aqui Eu tinha matado Um amigo dele Eu? Escapou Nada Mira dois Ainda bem que eu achei Mira dois aqui Porra Acho que eu vi Estão atirando na gente Não, não, não É lá no drop É lá no drop Deixa eu botar Ah, eu joguei fora Minha arma É esse mesmo Lá em cima Lá em cima Vai me acertar aqui Tô vendo Tô vendo Pega a cova na pedra Pega a cova na pedra Ah não A pedra tá lá por coisa Porra Num matérico Eu Eu não peguei a mira A mira dois aqui É mentira Toma Caraca Tu pegou a mira dois Deu ato Olha lá lá em cima Aonde Tá lá em cima Porra Tomei na cabeça Tomei hein Gilberto Consegui pegar ele aí Putz grilo Ficamos em segundo Galera É pô Mas o que que acontece Se eu tô No telefone Eu mato ele É porque no controle Aqui é muito difícil Se controlar Mas a galera Valeu aí Ficamos em segundo aí Tamo junto Abração Fui Fui Tomei 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 Tomei